Oi gente, mais um vídeo de preparativos do aniversário do Miguel, ele acabou de acordar, a gente acabou de chegar aqui no shopping e vamos atrás de uma camiseta dos carros, porque sim o tema vai ser carro, eu fiquei muito na dúvida, mas gente o Miguel é apaixonado, fissurado, enriqueciado em carros, então vai ser carro. Quem sabe o próximo vai ser do Mickey, meu amor, quanto tempo faz pra você não vir aqui, né? Vamos atrás de uma camiseta pra você ir no aniversário, e eu também não sei que roupa que irei colocar no aniversário, o que você vai colocar, amor? Eu, isso aqui? Não, tá, ele vai com essa, meu amor. Olha essa, Guel, ai, 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 olha só gente, essa aqui, você achou bonita? É bonita? Tá. A gente passou ali na lojinha, ele pegou um balão, eu achei bonita, olha só, vermelha com uma queen, o que você achou, Miguel? É tamanho 1, mas é um grandão, ó. É carro! É o carro! Você gostou dessa? Bibi! Deixa a mamãe ver se acha mais alguma. Achei mais um conjuntinho do maquinho, ó, só que esse aqui tá parecendo pijaminha, porque ele vem com um shortinho embaixo, ó. Eu acho que pode ser o pijaminha esse daqui, mas entre essa e essa daqui, essa aqui tá mais bonita. Você gostou desse? É dos carros? E agora? Será que eu levo esse boné? Mas ele tá bem apertadinho na cabeça dele. E o pior é que eu acho que não tem maior. Como vocês sabem, a gente tá na loucura da mudança, mas esse é um assunto pra outro vídeo. Acabei de ir lá fazer minha unha, porque a festa é amanhã. Fiz uma francesinha, ó. Então, estou descabelada, estou. Mas eu preciso mostrar pra vocês a lembrancinha do Miguel, que veio lá da Idealize personalizada. A Denise mandou pra gente, olha esses quebra-cabeça, gente. Olha isso. Olha aqui, ela me mandou 30, são 30 convidados, então eu acho que vai sobrar algum. E olha aqui o cartãozinho dela. Idealize. Aí aqui no cartãozinho tem todos os contatos dela, ó. Se vocês quiserem, eu também posso deixar aqui embaixo, mas eles fazem tanta coisa legal, gente. Aí tem aqui o WhatsApp, tem o e-mail, tem o Facebook, Instagram. E é um quebra-cabeça totalmente personalizado. Ela escreveu Miguel, dois aninhos, 16 e 12 de 2017. E ela também mandou uma caneca pra mim, mas não tá aqui. Eu coloquei lá pra ver como é que era, mas já eu mostro pra vocês. E também veio, olha aqui, feito com muito amor e carinho para o Miguel. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Ai, eu tô apaixonada. Vocês são incríveis. Eu não tive coragem nem de tirar, de desfazer esse envelope, porque é tão lindo. Tricotinho com amor. Então vocês podem procurar lá no Instagram. Tricotinho com amor. Imagina isso daqui na parede. Eu vou tentar levar no aniversário pra ver se eu consigo encaixar na decoração, alguma coisa. Mas eu achei muito, muito lindo. E aí também chegou aqui, ó, que não tem nada a ver com o aniversário do Miguel. Mas eu preciso mostrar pra vocês também. Porque eu fui no correio e eu já peguei as três caixinhas. Aí eu já mostro pra vocês o que veio. A Trocando Fraldas, ó, ela me mandou um teste de gravidez. Olha só. Quando eu precisar fazer, eu já vou ter um teste guardadinho. Ela mandou um teste de ovulação. Esse daqui é pra gente testar, pra ver se a gente tá ovulando. E aí é mais fácil de a gente saber pra engravidar. Mandou também um remedinho pra quando a gente quiser ter o irmãozinho do Miguel. Aí eu já tenho, olha só que demais. E aí aqui, ó, ela mandou tudo certinho, escrito pra mim, pra que que servia o teste de ovulação. A cápsula. Suprem necessidades específicas no ciclo hormonal. Então, ó, já vou ter os meus remedinhos aqui em casa. E se vocês quiserem, é só entrar lá em contato com eles também, ó. Site Trocando Fraldas. Vou deixar aqui embaixo também pra vocês, tá bom? Ah, e ela mandou isso aqui, ó, muito legal. Nunca tinha visto. Que é um negocinho pra desentupir o narizinho do bebê, ó. Você coloca no narizinho e suga. Mas não quer dizer que você vá comer a caquinha do neném. Não, você chupa e depois você tira e lava, entendeu? Porque a caca não vai subir tão rápido. Você não vai puxar com tanta força. O narizinho do bebê não cabe tanta caca pra subir tudo isso daqui na sua boca. Mas enfim, ela mandou isso aqui. Eu achei muito legal. E quando eu for testar no Miguel, quando ele ficar doentinho, eu mostro pra vocês. Vou deixar guardadinho aqui na minha caixinha. E se você que tá tentando engravidar, ó, entra lá em contato com eles. Trocando Fraldas. E agora eu vou num lugar pra mim achar uma embalagenzinha pra mim colocar isso aqui. Eu acho que eu vou procurar aqueles plastiquinhos. E vou comprar um lacinho azul ou vermelho, não sei. Porque a decoração dos carros é nesse vermelho aqui, né? Marronzinho. Não sei que cor que eu compro a fitinha. Mas eu vou lá comprar um saquinho. Ai, tô muito ansiosa. Vai ser amanhã o aniversário. Meu coração tá assim, ó. E eu tô com muito medo de não ir ninguém. E aí se não for ninguém, eu vou fazer um ao vivo. E aí vocês vão cantar parabéns comigo. O que que você tá fazendo? Você tá editando o vídeo? Ah, ele tá editando. Olha só. Vem ajudar a mamãe. Olha só, gente. Fui lá, comprei o saquinho, ó. Não tinha fita vermelha. Então veio a azul mesmo. Vou colocar tudo aqui dentro do saquinho, assim, desse jeito. E vou colocar a fita aqui, ó. Amarrando assim. Que lindo, né? Que ficou. O que que é isso aqui? Ó. Oi, gente. Hoje é dia 16, dia do aniversário do Miguel. Ontem eu coloquei as coisas no saquinho. E aí chegando eu mostro pra vocês. E aí eu tô indo lá na Sabrina, na Lina Bela. Vocês já conhecem. Vou lá pra ela fazer minha maquiagem. E eu tô muito, muito ansiosa. Eu tô com um pouco de medo. Gente, olha só a diferença de pessoa. A Sabrina, ela faz milagre. Olha aqui. Tô pronta pra gente ir. Tô dentro do carro. Aí eu vou... Coloquei essa blusinha aqui. Miguel já tá aqui, trocadinho, prontinho. Fiz um tomfete nele. Tá de tomfete, amor? Quem vai cantar parabéns hoje? Dá um calor, um sol. Tá igualzinho quando ele nasceu. Aquele calor. Quente, quente, quente. E aqui tá as lembrancinhas, ó. Ficou assim. Coloquei no saquinho. Fiz o lacinho. Ai, tá lindo. E aí eu tô levando aqui na caixinha, ó. Tá no meu pé aqui. O resultado da festa vocês vão ver no próximo vídeo. Vou gravar lá chegando. Vou mostrar tudinho pra vocês. Eu ainda não sei como tá a mesa. Não sei como tá toda a organização lá. Ai, meu coração tá assim, ó. Vocês não têm noção. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dos preparativos. Pro aniversário de dois anos do meu príncipe. Nem parece, né, meu amor? Olha que vontade que eu tenho. Então é isso, gente. Um beijo. E até amanhã.